E o que? Todo mundo pro chão, todo mundo pro chão, não quero ver um de pé, todo mundo pro chão, vai GG, todo mundo pro chão Vamos lá, lá embaixo, vamos Louco, 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 lou Você que tentou e não conseguiu E dá pra puta que eu parei, por quê, por quê? A girafa maravilhosa Cheia de Minas Mil, o quê, o quê? A girafa maravilhosa As melhores do Brasil em agirafa A girafa fuma um balança A girafa fuma um balança E o quê? A girafa fuma um balança E depois vai gerar Mas de uma vez A girafa fuma um balança A girafa fuma um balança A girafa fuma um balança E depois vai gerar um balança Valeu galera, agora calma aí, pede uma música nova